Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma série nova aqui no canal de Prison Architect e dessa vez galera, eu tô aqui com um mod que muita gente me pediu que na última votação a galera conseguiu vencer então galera, hoje a gente vai tá fazendo um Prison Architect no Star Wars como é que vai funcionar essa prisão? ela é mais ou menos uma prisão parecida com o Star Wars tem robôs no lugar de operários é muito legal, muda muita coisa a mecânica do jogo continua a mesma em si mas o diferencial seria visualmente as coisas bem bacanas que tem nesse mod então eu quero trazer pra vocês, eu já conto com o apoio de vocês se você curte Prison Architect aqui no canal, já desce aí embaixo e clica no like deixe o seu gostei no início do vídeo apoia essa série incrível galera, então vamos lá bom, primeira coisa que a gente vai criar aqui é o nosso tipo de diretor normalmente eu não escolho diretor, eu sempre pego o balanceado mas dessa vez aqui, eu vou pegar essa aqui que ela é mais social mas ela ao mesmo tempo pode causar aí algumas intrigas ou a gente pode pegar... vai ser essa mesmo, vai ser a Rita, essa vai ser a nossa diretora aqui são as opções normais do jogo o centro local aqui vai ser small, pequeno então vamos começar aqui então pessoal, é o seguinte, nossos operários chegaram aqui que são os robôzinhos o que a gente vai fazer agora galera? a gente vai criar o planejamento da nossa prisão que é aquela prisão básica, prisão comum a gente tem que começar a construir esse planejamento eu acho que eu vou fazer em off galera, pra gente meio que já agilizar um pouquinho então eu vou fazer o seguinte, antes de eu começar aqui o planejamento a gente vai criar uma área aqui que a gente vai possivelmente cercar, que vai ser essa área aqui logo no início então a gente vai começar a montar a partir dessa entrada aqui a nossa pequena prisão aqui eu vou montar e eu já vou bom pessoal, eu terminei de criar o projeto da nossa prisão eu criei uma prisão que eu vou dizer mais ou menos o que eu vou fazer aqui no início lembrando que no início é importante que você faça as coisas básicas pro negócio funcionar de verdade então a primeira coisa que a gente vai fazer é locais pra ter água essas coisas assim, bem básicas mesmo e outra coisa que eu queria comentar tá, aqui vai ser uma cela de... como é que eu vou dizer assim? é aquela cela holding cell que é basicamente onde muitos prisioneiros ficam que vai ter chuveiro, vai ter banheiro vai ser aquela cela básica mesmo aqui vai ser a cantina aqui vai ser o nosso... como é que eu vou dizer pra vocês? opa, aqui eu fiz errado pessoal eu acho que eu vou ter que deixar um espaço talvez, na real, eu vou ter que deixar um espaço aqui se é que eu quero que os operários entrem por aqui acho que eu vou ter que deixar um espaço porque aqui vai ser onde vai ser a cantina e aqui é onde entram os cozinheiros pra poder fazer e aqui vai ser nosso pátio então galera, lembrando que se vocês quiserem podem deixar dicas e sugestões da nossa série aqui de Prison Architect Star Wars então vamos lá galera, deixa eu dar play aqui e vamos ver como é que a gente vai fazer o negócio vamos começar aqui com uma cerquinha básica vamos fazer a fence que é basicamente a primeira cerca que a gente precisa fazer bom, pera aí aqui eu não preciso de cerca mas aqui eu já vou precisar de cerca aí, faz cerquinha aqui vamos fazer essa cerca até aqui e aqui eu queria ver se eu já conseguia fazer tudo de fundação galera, vamos ver quanto é que eu vou gastar se quer dizer eu vou fazer dessa vez eu vou fazer de concreto de novo cara eu não gosto de fazer prisões iguais vocês podem ver aí que eu sempre procuro fazer o mais diferente possível 12 mil pra fazer isso aqui é, eu acho que vai dar galera, eu acho que dá pra gente investir um dinheirinho nisso aqui então a gente vai fazer aqui também aqui vai ser a entrada a cantina e aqui eu também vou precisar então galera, vamos fazer opa, até aqui então vamos lá pessoal depois eu começo a fazer todas as paredes aí a gente vai montar já as portas logo de cara a porta que eu preciso é a large cell door que é essa aqui a gente vai colocar a porta dupla aqui porta dupla aqui porta dupla aqui e aqui, que aqui é basicamente a entrada né da prisão que eu também vou precisar deixa eu ver aqui também vou precisar e aqui a gente também vai precisar da cerca já que aqui vai ser o nosso pátio galera nossa, tem muita coisa diferente pra gente fazer aqui, muito legal e aqui eu vou precisar também nos objetos de celas da staff olha aqui que diferente que é cara todas as celas aqui elas vão ter celas não, mas as coisas aqui da staff vão ter portinhas os negócios tudo diferenciado vai ficar muito, mas muito bacana então vamos esperar tudo montar aí vamos dar play e vamos ver o negócio acontecer galera deixa eu colocar aqui na velocidade 3 e vamos deixar os nossos robôs trabalharem vamos trabalhar robozinhos que eu preciso hein galera, eu tô negativo né, gastei muito dinheiro eu gastei até mais do que devia então eu vou pegar aqui nos cadê o papelzinho acho que é nos reports que tá bugado a gente vai conseguir algum dinheiro centro básico, beleza vamos ganhar algum dinheiro é a administração do centro, beleza vamos colocar as primeiras coisas básicas aqui só pra gente ficar com dinheiro positivo um saldo positivo até eu construir tudo eu sei que eu gastei muito dinheiro no começo mas eu ainda acredito que vai ser bem um problema ok então vamos começar a trabalhar e vamos ver qual vai ser a cara da nossa prisão de Star Wars galera sinceramente eu não sei olha só os carros são tipo espaçonados não exatamente espaçonados mas dão aquela visão de caminhões do futuro uma coisa bem mais bacana né pessoal então vamos ver aqui como é que eles vão montar e eu espero que fique bem bacaninha pra gente eu sempre gosto de fazer na entradinha aqui e depois a gente faz a entrada a gente fecha né pra ninguém tentar fazer uma revolução aí eu já deixei esse espaço sobrando aqui com as cercas aqui sobrando porque esse espaço aqui pessoal a gente vai ter que expandir então no começo a gente começa pequenininho vai expandindo e tal e vamos lá galera eu não sei ainda se eu vou fazer essa série uma série meio longa né igual eu fiz aquela do prisioneiro normal fazer 500 prisioneiros mas eu vou fazer uma série assim como é que eu vou dizer pra vocês legal o suficiente pra ver como é que vai ficar beleza então vamos ver aqui qual vai ser o resultado dessa belíssima prisão vamos esperar aqui pra gente ver aqui era pra montar uma parede só espero que a gente não tenha problemas aí com as paredes aí do game já que tem algumas paredes que normalmente dão alguns bugs espero que não né pessoal e aqui eles já estão montando a primeira cerquinha a cerca é um pouco diferente não é a mesma coisa é um pouquinho diferente cara é muito legal ver os robôs trabalhando deve ser legal fazer um escape mod nesse tipo de jogo desse tipo de mod aqui eu acho que deve ser legal galera e bom pra quem me perguntar qual é o mod que eu estou utilizando eu vou deixar o nome na descrição o nome do mod porém esse mod eu consegui na Steam eu não sei aonde você vai conseguir fazer download na internet ok eu consegui na Steam é original Steam então eu não sei dizer pra você muita gente não sei que vai me pedir aonde que eu consegui esse mod onde que eu baixei e tal e é na Steam galera então tentem procurar na Steam se você não tiver o Prisoner Attack original eu não vou poder fazer nada a respeito disso beleza bom vamos terminar de colocar aqui a gente precisa de Staff Door aqui e outra bem aqui e aqui a gente vai fechar uma paredinha galera paredinha de concretinho bonitinha bem aqui aqui a gente vai fazer também outra parede de concreto aqui eu vou deixar um espacinho pra gente fazer uma porta aqui a gente vai fazer os banheiros galera o dinheiro tá ó acabando então eu tenho que tomar cuidado que eu fiz muito investimento é aquele probleminha logo de início de jogo né pessoal a gente investe muito dinheiro e acaba se ferrando então vamos esperar aí pra ver se realmente vai dar certo então a gente já tem aqui a primeira área do pátio essa aqui já tá deixa eu colocar close aqui só pra mim ver dump, beer, close ah é realmente pode deixar aberto beleza então vamos começar aqui a gerar as áreas essa área aqui é do nosso yard yard que seria o o pátio tá pessoal então a gente tem o primeiro yard aqui a gente tem que fazer a cozinha pessoal vamos começar ah tá aqui a cozinha já tá sendo construída então a gente vai começar a fazer aqui os drones ok a gente vai ter um dormitório que é onde as pessoas vão dormir em várias pessoas certo então aqui será um dormitório ó precisa de cama toalhete e precisamos de outras coisas também então tá aqui a gente tem que fazer uma porta normal seria uma door não a door normal não a cell door então pode ser door door normal door normal vamos fazer a porta normal beleza essa aqui vai ser a porta normal daí o que a gente precisa aqui dentro galera a gente precisa de banheiro rola um terminal aqui toalete nossa cara é muito bonito cara muito bonito o cara que fez esse mod fez um mod bacana pra caramba hein galera bom vamos fazer aqui as primeiras beliches pra né os caras poderem dormir os primeiros caras que vão chegar aí vamos poupar um pouquinho de dinheiro né porque eu não sei o tanto de coisa que eu tenho que fazer mas enfim vamos fazer aqui um tubo de água não isso que é água quente um water pump eu acho que eu medi errado aqui mas ok e um negócio aqui de energia que é isso aqui power station bom power station pode ser aqui eu vou colocar o primeiro capacitador já tem aqui olha já tem até fio já galera puxar esse fio até aqui galera a gente tem que puxar o fio até aqui e vamos puxar até aqui também ae pessoal começar a gerar um pouquinho de energia aí deixar um negócio mais bacana então o que a gente vai fazer aqui pessoal vamos poupar dinheiro vamos fazer só o que é obrigatoriamente obrigatório e vamos fazer só os quartos os primeiros escritórios aqui que a gente vai utilizar primeira coisa que a gente vai fazer é contratar um officer caraca mil pontos um officer beleza então a gente vai criar o lugar de trabalho aqui do officer cadê aqui vamos clicar em rooms vamos fazer aqui um dormitório não cadê 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 solitário delivers office beleza esse aqui que a gente precisa vamos montar dois aqui então nesse escritório galera a gente precisa ter cadê cadê uma cadeira normal a gente precisa ter um console wow é aqui que ele vai escrever no mano que mito e um imperial terminal wow mano é muito tecnológico o negócio muito bacana bom vamos colocar mais capacitadores aqui que eu já vi que essa que essa energia aqui tá uma tá aquele negócio pessoal peraí parece que o capacitador aqui é mais barato mil conto não não é mais barato não mil conto não é barato não tá a gente precisa pessoal contratar dois guardas que é esse cara aqui ó esse aqui é o nosso guarda pessoal cara que sensacional esse guarda galera sério eu vou precisar de dois cozinheiros beleza vamos começar a montar nossa cantina peraí pessoal vou pausar o jogo rapidinho pra gente começar a fazer um negócio mais bacana porque eu tô muito empolgado com esse jogo small pipe beleza então é daqui que a gente vai não peraí peraí que eu tô pegando o negócio errado esse aqui é o cano largo que vai enviar água até aqui ok caramba e daí daqui a gente vai pedir aqui ó até aqui ó prontinho então a gente já tem água até aqui e daí aqui na cozinha galera vamos lá vamos montar a cozinha cantina cantina é onde eles vão comer e aqui cadê a kitchen kitchen é onde eles vão os funcionários fazem a comida então aqui na kitchen galera a gente vai precisar de algumas coisinhas maravilhosas como um local uma pia né podemos dizer assim fazer uma pia bonitinha um bim que eu não sei o que é isso não peraí bim não precisa ah bim é lixeira ah interessante tá a gente vai fazer a geladeira geladeira real e um fogão fogãozinho bacaninha eu acho que tem um cooker que eu também posso fazer né pessoal deixa eu ver aqui cooker não 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 cooker eu já tenho tá já tem tudo essa bina aqui não é necessário não deixa eu ver cooker free de windows tá então a gente falta energia e aqui galera vamos começar a colocar a gente vai precisar do serving table que é o buffet eu vou fazer dois esse aqui é baratinho dá pra fazer dois é 20 conto dá pra fazer vários vamos colocar alguns bancos né colocar os banquinhos aqui pro pessoal poder comer na cantina dar aquele espacinho de leve eu não calculei muito pessoal a questão de tamanho dessa vez eu fiz um pouquinho um pouquinho menos sem calcular pra gente ir fazer um negócio mais improvisado tô querendo ver como é que vai ser isso aqui vamos colocar as mesas né pessoal colocar as mesas bacanas aqui pro pessoal poder comer aí o negócio tá ficando bonito já tá dando um rostinho já pra nossa série galera bom o cano vai passar por aqui aqui a gente tem que fazer o chuveiro galera bom aqui eu vou colocar como shower cadê 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 eu não sei cara onde que eu coloco pro meu banheiro putz galera ah shower aqui caraca eu tô cego pessoal normal tá aí a gente vai precisar óbvio do chuveiro aqui nessa área aqui ó shower vamos fazer aqui vamos fazer um dois três quatro fazer cinco só no começo e vamos colocar aqui um ralo bem aqui na porta pra não passar água por aqui beleza beleza e aí agora o que a gente precisa fazer é precisamos puxar o cano de água que tá até aqui a gente vai puxar o cano até aqui colocar até aqui eu acho que deu certinho deu certinho aí coloquei certinho beleza faltam os fios deixa eu ver o que mais que falta falta fazer a recepção galera aqui a gente vai precisar fazer fechar esse lugar aqui fechar esse lugar aqui e aqui pessoal vai virar a recepção peraí aqui já tá como hum hum tá aqui a gente precisa fechar totalmente ainda pra dar certo beleza deixa eu ver o que mais que tá faltando além da energia olha só galera esse aqui é o gabinete do diretor você imagina um terminal imperial com um console imperial com uma cadeira mano que mitológico né tá muito legal isso aqui bom o que a gente vai fazer aqui já pra não ficar tão estranho fazer a parede isso aqui isso aqui também vamos fazer a parede pra não ficar tão estranho assim o restante a gente vai terminando com o tempo já que o nosso dinheiro tá muito na bad bom o que a gente precisa também a gente precisa ligar isso aqui vamos ligar switch on vamos ver se ele ligou ligou beleza a gente recebeu energia em toda a nossa prisão galera bom o que falta aqui uma serving table ah eles tão montando aqui ainda e aqui falta energia tá deixa eu ver quanto que eu vou ter que puxar um fio esse fio aqui vai puxar ele até aqui deixa eu ver a gente vai precisar de água aqui também que é verdade deixa eu puxar esse aqui de água até aqui ó beleza pessoal então a gente já pode trabalhar com já pode ter comida o pessoal já tem aqui os quartinhos e olha só galera os prisioneiros eles não mudam só que eles tem as na verdade eles mudam eles tem as feições dos caras lá anígena olha esse cara verde mano denis bride aí tem tudo uma explicação só que como é inglês né pessoal não vou ficar tentando ler que aí nego vai me hatear e aí eu vou falar pô sacanagem mas enfim isso aqui eu posso deixar sempre aberto e deixa eu ver aqui é isso aqui não pode deixar aberto e aqui vai ser a recepção galera vamos ver aqui cadê a recepção delivery está eu acho que tinha opção que a gente colocava recepção staff room recepção recepção beleza a gente precisa de uma uma imperial console beleza a gente vai precisar de um console imperial deixar ele aqui a gente vai precisar de uma mesa aqui né colocar uma mesa aqui outra mesa aqui a gente precisa de uma cadeira para trabalhar aqui colocar aqui umas uma duas só para ficar bonitinha a nossa recepção galera bom mano ficou sensacional achei muito da hora está muito bonita a nossa prisão e deixa eu ver se está tudo fechado bom pelo que parece eles já fizeram todos os detalhes melhores o que a gente precisava mesmo eles já fizeram bom o que a gente vai fazer vamos contratar uma morte velho já tem que pera aí pessoal deixa eu ver aqui staff é pior que não tem como mas eu tinha que deixar um guarda lá dentro só que não tem como né pessoal eu deixar um guarda lá dentro ah cara quem que matou ele foi você né foi você ah mano esses caras são de sacanagem já mataram uma pessoa pessoal estou vendo que isso aqui vai dar uma briga do caramba tá a gente vai receber 3 mil em algumas horas vou colocar para receber bastante segurança média pode ser recebido não tem problema o que a gente precisa fazer faça uma holding cell a holding cell galera deixa eu ver aqui holding cell caramba a holding cell é essa aqui né não a holding cell é essa dormitório deixa eu ver ah falta um banco a gente vai terminar isso aqui pessoal vou colocar aqui um banco cadê banco bench cadê aqui ó bench a gente vai colocar um banco aqui a gente tinha até deixado um espaço ali para a gente colocar um banco a gente vai colocar esse banco só para a gente conseguir terminar isso aqui e ganhar 10 mil vamos deixar ele terminar aí vamos lá ae ganhamos dinheiro pessoal é isso que eu estou falando é disso que eu estou falando ganhar dinheiro então a gente já vai mandar fazer isso aqui não vai ser mais holding cell na real pode deixar como holding cell porque a holding cell é onde os primeiros prisioneiros vão ficar daí eu vou aproveitar que a gente recebeu mais dinheiro e vou fazer mais beliche porque que eu vou fazer mais beliche galera porque a beliche vai deixar a gente ter muito prisioneiro logo no início só que eu tenho que aqui na burocracia já começar a habilitar alguma coisa a gente pode abrir finanças não manutenção ok tá pessoal a gente vai começar a abrir as coisas que dão na segurança para a gente poder manter segurança fazer ronda essas paradas importantes para os nossos prisioneiros ficarem seguros beleza pessoal o que a gente vai fazer aqui a gente vai arrumar isso aqui a gente vai colocar colocar aqui os negócios bonitinhos agora que eu tenho dinheiro eu vou terminar de arrumar aqui o que eu preciso já que a gente precisa fazer vários escritórios entre outras coisas fazer aqui também beleza então a gente já tem aqui bastante espaço para o escritório aqui a gente vai fazer pessoal dois aqui vai ser um lugar vai ser de relaxar e o outro eu acho que eu vou fazer para futuramente os caras armados e aqui eu acho que eu vou fazer uma estocagem eu ainda não sei exatamente se eu coloco os caras armados aqui ou a estocagem aqui mas a estocagem aqui vai ficar bem pequena em duas horas chegam alguns prisioneiros né bom aqui não vai dar certo como o Logan Cell porque ele não vai nem contar que meus prisioneiros tem lugar né então o que eu vou fazer eu vou fazer como um dormitório mesmo que daí é que conta como um lugar aí dormitório aqui daí a gente tem espaço para 28 colonos prisioneiros né pessoal e aqui a gente falta aqui não há prisioneiros assignados para comer nessa cantina bom isso significa que a prisão tem algum lugar que ela está aberta em que ponto que ela deve estar aberta não sei porque esse detalhe ele só ah não tem ah tá desbugou tá desbugou pessoal achei que tivesse ficado ali mas não faz sentido porque isso aqui só acontece quando a prisão ela tem um lugar aberto tá bom a gente tem um office né que a gente pode colocar novas pessoas não vou colocar agora acho que dois cozinheiros cara eu vou colocar mais acho que mais dois pessoal mais um cozinheiro vai a gente vai ter que fazer isso aqui abrir as finanças construir dois escritórios constatar um escritório tá ok a gente vai fazer um outro outro escritório já para ficar certinho vamos lá terminal imperial esse aqui também que é bonitão pra caramba vou colocar uma cadeirinha aqui beleza então a gente já tem dois escritórios e a mulher aqui ela está pesquisando ela está pesquisando a questão aqui da segurança para a gente pessoal já vamos investindo aí nisso aí aqui no reports vamos pegar mais alguma coisa vamos lá manutenção de detentos abre a manutenção tá deixa eu ver aqui construa um lugar médio isso aqui é interessante mas não agora visitas também são interessantes mas não agora ó certificado de segurança hum eu acho que isso aqui é bem legal galera eu acho que isso aqui vale a pena até porque ele ganha um dinheiro legal cara então vamos vamos investir nesse aqui vamos ver no que dá ó a gente já está pesquisando aqui ó are i stompers no caso os stompers são esses são os guardas tá pessoal os stompers são os guardas ele pede para ele contratar provavelmente 10 né vou colocar mais 2 aqui 3 na prisão só para ficar um pouquinho mais tranquilo depois a gente vai contratando mais assim que a gente receber mais grana tá chegando aqui uns prisioneiros daqui ah não já chegou cadê os prisioneiros cadê os prisioneiros eles devem estar chegando ali ó ali ó tá chegando esse aqui é o camburão de prisioneiros ó vai descer aqui alguns prisioneiros aí cara tem uns malucos com cara de ET mano sério prisioneiro de emeson o Howard mano que da hora tem prisioneiro ET tá é deixa eu clicar aqui só para fazer o negócio vou cancelar aqui os lugares que eu tinha feito deixa eu ver só para mim tirar esses efeitos de construção aqui que é mó feio tá ligado enfim galera eu acho que vou terminar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado de Prison Architect Star Wars se você curtiu não esqueça de avaliar com seu like se você ainda não inscrito no canal chegou aqui por essa série se inscreva que tem muito Prison Architect no canal tem muitas outras séries aqui muito legais no canal provavelmente você vai curtir então se inscreva e ative o sininho para ficar atento às novidades se vemos no próximo vídeo dessa série aquele abraço e eu fui E aí E aí E aí E aí